Olá, minhas princesas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo barra ajuda de vocês Barra que eu quero apresentar uma loja incrível pra vocês Que eu tô apaixonada por cada peça que essa loja tem Ai, gostou da tua mão! Bom, gente, o que eu quero falar pra vocês Primeiro, eu quero saber a opinião de vocês Pra saber qual dos dois ruquinhos a gente usa no batizado O batizado dela a gente ainda vai marcar Ainda vai fazer os cursos, né? Tem que fazer os cursos pro batismo Provavelmente daqui a um mês, mais ou menos Vai ser o batismo dela Porque eu ainda vou ligar, entrar em contato, enfim, tudo isso Tira a mãozinha, meu amor Primeiramente, né? Apresentar pra vocês essa loja que eu tô apaixonada Por cada lookinho Não só look de batismo São looks pra vários outros eventos Vários outros momentos São looks lindos de renda Pra algum evento especial Pra algum evento mais chique Porque são peças lindas E também pra eventos casuais Tem vários modelos Não tem só peças brancas Tem peças coloridas Eu vou passar aqui pra vocês Algumas fotinhas De outros looks De outras peças que a Amy Baby tem Que são peças lindas, gente Você se apaixona por cada uma Então, assim, foi muito difícil Eu escolher essas duas Na verdade, o vestidinho Eu tinha me apaixonado quando eu li no Instagram E o macacão Eu me apaixonei nas fotos, né? Também vou deixar alguns cliques Desse ensaio que a pequena fez pra Amy Baby Mas, os outros looks que ela fez foto Também são lindos, gente Então, tipo assim Eu vou no que eu gostei primeiro Porque se eu fosse ter que escolher Eu não conseguiria Então, fui no que eu gostei primeiro Eu vou deixar aqui o Instagram pra vocês Da Amy Baby Aqui Quem é essa nenê? Que tá toda linda de Amy Baby Quem é que tá toda linda de Amy Baby? Vou deixar o link aqui pra vocês Clicarem Tanto pra vocês irem direto pro Instagram Se vocês não quiserem pesquisar Quanto o link direto pra loja Que lá também tem várias peças Tem os preços das peças Ai, gente Ai, gente Ai, gente E essa rupiada? Ah, ah, ah A loja online tem sempre novidade Ela tá sempre Ela tá sempre trazendo novidades Então não deixem de conferir Não deixem de irem lá no Instagram De seguirem o Instagram Pra vocês estarem sempre recebendo novidades Porque sempre ela tá postando novidade Não vou prolongar muita introdução Só quero pedir Antes de mais nada Que vocês avaliem o vídeo Isso nos ajuda muito Impulsiona o nosso vídeo Se inscreve no canal se for nova Se você caiu aqui de paraquedas Meu nome é Pauliana E a minha princesa A pequena Ana Áurea Qualquer coisa E eu vou querer sim O comentário de vocês Pra vocês nos ajudarem, tá? Comenta aqui embaixo Dando a opinião de vocês, tá bom? Vamos deixar de conversa Bora ao vídeo Que eu vou mostrar os lutinhos pra vocês Olha esse vestido Ele é perfeito Olha isso Todo na rendinha, gente Olha que vestido lindo Expondo Eita Cadê a Nini? Cadê a Nini? Cadê a Nini? Cadê a Nini? Espera, filho Bracinho 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 Que linda, gente Pra usar junto com o vestidinho E eu tô na dúvida Entre esse vestido E ó Esse macacãozinho lindo Que eu vou tirar aqui E vou vestir também Pra vocês verem como fica na pequena Eita Diga, tô pronta Titia Tô pronta, mamãe É Vamos mostrar com detalhes O vestidinho É É, mamãe Quem é que tá linda? É Quem é? Cheirinho Cadê o cheiro, ó Cheiro Ai, que gostoso Mamãe Vamos mostrar com detalhes Vamos Esse é o lookinho É É Você já tá aqui Ó A tiarinha Que fofa Pronto, gente Eu tive que dar esse batom pra ela Mas, ó Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem Esse é o lookinho Que é o vestidinho Coisa mais fofa, gente Quando eu vi esse vestido na Ami Baby Eu fiquei apaixonada Sério Eu vi É Esse lookinho lá no Instagram Olha o detalhe Que coisa mais fofa, gente Isso aqui pra batizado tá perfeito Pra qualquer outro evento Como eu falei pra vocês Ó Esse vai ser o sapatinho Que ela vai usar Falta meia ainda Ou talvez sem meia Não sei Olha aqui o detalhe Que maravilhoso, gente É muito, muito detalhezinho, ó Cada cantinho da peça Você vê um charminho Um detalhe diferente Tem a renda, né E assim, transparentezinho Aí ele tem esse outro vestidinho Por baixo E tem também, ó A calcinha tapa fralda Tá Então essa seria a primeira opção De lookinho Pra ela usar no batizado dela Deixa eu mostrar o detalhezinho Da tiara pra vocês, ó Ó Que coisa linda, gente Tá vendo Eu vou tirar uma foto Pra deixar aqui Ou melhor Vou deixar no final A foto com o vestidinho E com o outro lookinho Que eu vou mostrar pra vocês agora Tá bom Olha esse macacão Que coisa mais Eu vou vestir Eu vou vestir Porque a beleza dele É vestida Quer dizer Ele é lindo Sem estar vestido Mas vestido Vocês não tem noção Sério Por isso que eu quero ajudar Por isso que eu quero ajudar de vocês É esse macacãozinho Lindo também É Fica aqui, mamãe Com as tazinhas Ela não para quieta Pra eu mostrar pra vocês Ó Uh, sentou Pronto Vou tentar mostrar assim Depois eu Depois eu Tento mostrar em pé Olha isso A mesma tiarinha Tá Aí ó Aqui o macacãozinho Olha Gente, olha essa renda Olha essa renda Que coisa mais linda Detalhezinho na manga Esse detalhezinho aqui Ele é ajustado Tá Então podem ver Que esse macacãozinho Dá pra usar também Em qualquer ocasião Gente É porque eu achei lindo Pra usar no batizado também Mas óbvio que ela vai usar Em outras ocasiões Mas é muito Muito, muito, muito lindo Vou tentar mostrar as costas Também Pra Pra vocês É Essa modelinho Tá muito folgada Essa modelinho Tá muito folgada Essa modelinho Ó Gente Olha aqui Tem a fitinha Dando a cinturadazinha As costas dele Ela está tentando Apagar as nuvens Ó Como ele é lindo também Ó Eita Vem Então assim ó Como vocês podem ver Ele é super confortável Também pra ela se mexer Brincar Ó Super, super confortável Tanto ele Quanto o vestido Mostrei pra vocês Os detalhes Os lookinhos dela Quero saber a opinião de vocês Qual vocês acham Que vai ficar melhor Pra ocasião Qual vai ficar mais bonito Qual vocês acharam mais bonito Tá Comenta aqui embaixo Ou vestidinho Ou macacão Então é isso Meus amores Espero muito Que vocês nos ajudem Espero muito Vocês Vocês tenham gostado Das peças Porque eu tô Apaixonada Deixa o seu like Que ele é muito importante Se inscreve no canal Se for nova Acompanhe a loja Ami Baby No Instagram Eu vou deixar aqui E também nos acompanhe Nas redes sociais Que a gente tá sempre por lá Um super beijo Do coração de cada uma de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau Tchau, titias Faz cheirinho Vem fazer selinhos Pra titias Vem Selinho 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 Ai Assim, mamãe Ó Ó Tchau